Oi galera, eu te vejo aqui, eu sou a Link Wheeler e hoje é dia de ensaio do bloco Tichada Alice, sabe quando vai acontecer o bloco Tichada Alice? Semana que vem dia 16 aqui no Rio de Janeiro e no próximo sábado dia 24 lá em São Paulo a gente espera vocês e vocês vão poder conferir tudo o que vai acontecer aqui hoje. Beijo. Te vejo aqui eu agradeço. Te vejo aqui. Foi? Foi. Você tomou uma luz muito ruim aqui não? Não. Tem certeza? Tenho. Tá, eu vou precisar pra cá. Eu tenho que ver que tá acabando com a minha cara. A luz aqui esquenta demais isso sim, é uma doideira.